Música Fala galerinha do Youtube Willamie Craft com mais um vídeo pra vocês Da série Mine Willamie Mostra Servers Junto com o nosso amigão aqui Striker Craft Fala ai Striker Mano, tu vai montar meu bugado aqui velho Tu bate assim, daí aparece branco Fica branco Por que tu traga, skin? É porque tá bugado Beleza, mas então a gente tá aqui né Pra mostrar o server PVP Mine né Mas praticamente vai jogar muito nesse server aqui Mas vai jogar né, Calma, muito nesse server Striker Aham, aham, aham Ah, mano, eu tô meio bugado aqui velho Beleza Vamos primeiramente mostrar os kits né Por enquanto ele tá bugado Vamos mostrar os kits Pera aí, eu tenho que colocar minha textura mano Não dá não velho Não tem que eu colocar a textura na porra aqui Não velho, não dá que colocar a textura Beleza, vamos baixar aqui um bocado de renderização mano Porque tá dando muito lag Beleza, aí tá bom assim Qual que é? Essa porra de jogo aqui é muito lag Beleza, mas então Vamos mostrar aqui os kits Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Ó, se você escrever ter barra kits Peraí, escreve aqui Eu não quero música não Ó velho, onde que eu baixei o render É só você ir em options Em vídeos settings Ah, não me engano O que? É só você ir em options Vídeos settings E em render distância Apertar render distância E deixa em shirt Beleza, ó, vamos mostrar aqui os kits Verre distância Verre distância Verre distância Cadê porra? Beleza, vou mostrar aqui os kits Né? Ó, é só vocês também Tem barra kit Vai sair um montão de kits Achei Achei Vem o kit nube, olha Vem picaria de pedra Machado de pedra Peixes e tochas Kit de protaço Valeu, vou mostrar aqui os kits Beleza, vou pegar aqui já o kit pvp Que é o kit da espada de ferro Que é o kit pvp De vez não é espada de ferro não Vem uma espada de lixa assim, ó meu Beleza, aqui tem os outros kits Aqui também que tem Cada um tem sua funcionalidade Tem o kit arqueiro E tem o kit pvp Como é que vai ficar mostrando esses kits a quanto tempo? Ah, mano Beleza, vou mostrar agora algo do servidor Vou mostrar a barra mina É barra mina, né? Ou é minerar? Minerar? Minerar pvp? É minerar pvp Minerar Beleza, é barra mina É barra minerar Eu já tô aqui no barra minerar Beleza Tô aí Cheguei Beleza, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, Stryker Vem cá Beleza, aqui o barra mina A gente vai mostrar A mina de redstone pvp on Quer ver, ó Só vou dar um Fazer aqui um teste Olha só Vem cá Vai ali, vai ali Ó, tu tá crachando aqui pra mim, mano Beleza, vamos dar um tapa na bunda desse fudim aqui, né? Cadê esse filha da mãe? É assim É assim que se bate, ó Ô homem Vem cá, essa filha da mãe Vem cá Vem cá Os caras tinham 30 de dano, maluco Au O cara tinha O cara tinha um negócio de fudima, mano Só que O tipo de fudima Mano, tu tá aqui crachado pra mim, velho Beleza, beleza Vem cá, seus filha da mãe Vem cá Vem cá, seus baitolomeu Beleza Vem cá Ah não, velho Reiniciou a mina, mano Tomar no zói Barra minerar Minerar Cara, deixa eu ficar aqui de bola, olha Beleza A mina resetou lá Beleza E também tem a mina Eu tô pegando redstone do cara Ai, fudeu Vou morrer Ui, maluco É com um coração E também tem a mina de lapislazula É onde cê minera Vende seus itens Vem cá Vem cá Tá me abrigado aqui, velho Vou mostrar o barra loja agora, né Tem um barra encantar primeiro Vamo mostrar o barra encantar primeiro Vamo mostrar o barra encantar primeiro Vamo mostrar o barra encantar primeiro Descarte a barra encantar, striker Vamo aí Vamo aí Vamo aí Ah, mano Não escrevi o barra Barra Encantar Vai Beleza, beleza 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 Aqui tem, é... A mesa de encantamento, né Já com tudo aqui os trinta limpo, tá É só você pegar então pra sua picareta e tal Também Tem que matar os carinha que é loucão, né Tem a barra arena Vai na barra arena aí Vai na barra arena, striker Vai na barra arena 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 Vamo matar os filhas da mãe ali, né Que dá o... Vamo matar os filhas da mãe ali Não Beleza Cadê tu? Aqui, velho, esses caras aqui são hack pa... Ah não Pera aí, pera aí Eu tenho coisa no baú Não, eu sou put Pera aí, já tô indo Valor Beleza, beleza Eu já desci aqui embaixo Eu tô no lugar secreto Eu desci pela água, tá, Kawan Eu não Eu desci Cadê tu? Tô escondida aqui um... Não, ele tá ali em cima Será que eu sou filha da política? Ou sou merda do caramba? Eu vou matar o cara, velho O cara tá com espada de ferro Eu matei ele Matei o viado Beleza Beleza, então Aqui, beleza Eu tô subindo aí lá pra... Aí pra cima Velho, achei Dimas, mano Pera aí que eu não posso pegar Tá com dois, mano A espada dele, era Olha Tinha um arco, mano Power 2 Toma Tá com power 2 Eu tenho outra espada aqui pra ti Beleza, beleza Tem uma espada aí pra mim? Cadê tu? Cadê tu? Dá barra arena aí de novo Bora mostrar sem lag pra eles, beleza? Sem lag Só escrever barra sem lag Pronto, mano Vamo lá pra lá Sem lag Sem lag mesmo aí, velho Ó lá, vamo... Vamo peitar aquele filha da mãe ali Vem cá Vem cá Vem cá Vamo peitar aquele cara Vamo... Só toma cuidado Beleza, vem cá Fugima quer peitar a filha da mãe Ei Ei, se vocês querem eu posso fazer aqui uma série de mortes, né? Contra um fudinho Mano, eu tô combando cara Condei bonito agora Agora eu... Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Mota o cara Fugima que... 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 Fugima serve Fugima que... Fugima que... Fugima que... Fugima que... Fugima que... Patrick... Fugima que... Os terrenos Acho que é tem barra terrenos... Né Cauã? É... Não é... Bar Région USTRAIL Horizon Beleza Vou aceitar aqui... Aceitar mano Beleza... Aceitei... Ah velho Sacanagem... É O que? Barra É barra TPA Não sei É barra TPA Acho que é barra aceitar Não sei Peraí, já sei, tu tá onde? Barra minerar Barra minerar É então, barra minerar Oxe, teve com dois erros, que burris Eu não sei porque eu não tô conseguindo Imposto de erros Peraí, deixa eu dar um barra help aqui Como que eu faço aquele bagulho lá aqui Só bota a primeira letra E daí já vai pra tudo Você também não, mano Barra R, será? Não, barra R é pra dar uma mensagem Beleza, é barra Regions Eu não lembro, é barra Regions Beleza, então Eu não lembro direito aqui como que era o terreno Ah tá, é só você ir no barra portais Peraí, barra WERPS Ah tá, é o ARP, é o ARP Regions O ARP Regions, só você dar barra É o ARP Regions Regions? ARP, dá barra ARP aí ARP Regions içi, não é C.E.S.A.RP Caralho Arrua Aí, galera Não, o comando não tô encontrando É barra Bom, galera Vamos ir ali Então, depois eu deixo esse terreno Vamos ir e vamos ver Ué, ué Cauã, caiu da chamada? Ou eu acho que Cauã caiu da chamada Então, vamos ver ali A mina de madeira Vamos lá Mostrar a mina de madeira Beleza, galera Ainda não descobri, velho Faz muito tempo que eu não jogo nesse género Por isso que eu esqueci como que eu vou, mas antes era Barra Region, agora não é mais, então eu não sei o que que é. Eu não sei se deletaram tal tal o Region, então também tem um Barra Evento, tem evento. Beleza, o Cauã tinha desligado aqui a chamada, beleza, aceita. Ô Cauã, beleza, aqui é a outra mina, é a mina de floresta. Então vamos mostrar aqui pra eles. Barra o quê? Vamos ir na loja do carro. E só isso, vamos mostrar uma loja. Vamos na loja zvictorbr. Ó, é só você escrever barra a loja dele, daí você vai direto pra loja do cara tal tal. Ou existe outro meio de tu achar terreno. Ou é tu pulando pra fora do terreno do cara, fazendo que... Mano, eu não sei, velho, eu não tô, eu não sei, como que é esse cara aí? Beleza, o nome do cara é zvictor alguma coisa. Mano, que nome estranho, velho. Beleza, galera. Essa daí também tem o quê que dá de fazer aqui? Hein, eu vou perguntar aqui. Como eu... Vou nos terrenos. É meio suado falar isso, né, meu? Mas fazer o quê? Eu vou ter que escrever. Beleza, galera. Como que eu vou nos terrenos? Fala aí, filha da mãe. Fala. Como eu vou nos terrenos? Como que eu vou nos terrenos? Beleza. Como que eu vou nos terrenos? TP é aceitar, beleza. TP é aceitar. Com a rolajinha. Servito. Beleza. Aceitar já. Ah, velho. É barra quem? Barra quem? Então, vamos lá. Não é barra quem, não. Ei, me fala aí como que eu vou nos terrenos. Beleza. Quando eu descobri, eu aviso a... Fala, galera. Voltei aqui. E digamos que eu e o Cauã somos muitos burros. Somos os caras mais burros da face da terra. Sabe por quê? Porque era só nós escrever barra ir. Cauã? Barra ir. Barra ir. Ah, que legal. E em construções. Nós ficou meia hora tentando aqui descobrir o que nós faz e era só nós escrever barra ir. Legal. Até eu fazia uma coisa tudo com vocês. Em construções. Nós é genial, velho. Nós é os caras mais burros de todo o planeta terra. Vem cá, me segue, Cauã. Não, peraí, peraí, peraí. Tá dando muito lag porque eu tenho como chamar. Eu tô com a página aberta. Vou colocar aqui. Aí, beleza. Coloquei aqui no time. Me não colocando no time que tá dando lag. Não sei porquê. Beleza. Vou colocar o time pra ir depois. Vem, Cauã. Peraí, peraí. Oh, como que eu abaixo esse lag? Tô conseguindo também não, velho. Peraí. Boaí. Só deixa eu botar aqui um negócio aqui loucão. Vídeo sem ti. Deixa eu botar aqui. É só deixar um terreno plano. Escrever ter barra comprar o tipo pequeno. Entendeu? Pronto, mano. Peraí, peraí, peraí. 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 Pequeno. E aí, vai comprar um terreno pequeno se você tiver dinheiro. Beleza, galera. Vamos mostrar agora barra loja aqui pra você, né? Barra loja, barra loja, barra loja. Beleza. Barra loja. Barra loja. Eu sou bonita, eu sei. Beleza. Escreve assim, hashtag burros. Lá nos comentários, né? Tô brincando. Escreve isso aí, não. Por favor, não se faz magoar, não. Olha, velho. Aqui, cada dia, mas tá mil e quinhentos. E na loja lá de um carinha que é esse aqui, a barra loja. Eric, 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 peraí, deixa eu escrever o nome dela aqui. Já tem aqui. Barra loja Eric. Cadê, 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 cadê? Loja Eric, Anderlari. Olha quantos que tá o diamante. Aqui um diamante tá 190 coins. Muito barato, eu sei. Lá é mais caro do que tudo. Beleza, Cauã, dá o barrispão aí. Dá o barrispão. Barrispão. Peraí. Dá barrispão aí, Cauã. Peraí, peraí. Barrispão. Beleza, lê barrispão. Bom, galera, o vídeo viga por aqui. Espero que tenham gostado. E se vocês quiserem nos encontrar, é só entrar nesse server. Nós vamos jogar bastante nesse server, né, Cauã? Querer nos encontrar. E compartilha aí o vídeo, fala aí pros seus amigos, visitar aí o canal também. Fala pra eles se inscrever aí no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like aí no vídeo. E obrigada aí pela atenção.